Família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Atividade Sobrenatural Família, eu estou no mar novamente, sim, olha só, eu acho que eu vim daquele lado porque tem terra Eu tenho que seguir pra esse lado aqui porque pra lá, vocês sabem que tem a vila infestada de monstro Sim, aconteceu um apocalipse lá, ainda bem que eu consegui fugir e consegui recuperar algumas obsidianas Então isso vai ser muito bom e vai ajudar bastante Tá, família, olha só, eu vou fazer aqui uma orquibente que eu vou ter que criar um barco Que eu acho que vai ser bem mais fácil da gente estar explorando esse lugar Tá, deixa eu jogar essa bússola fora, só pra eu poder criar pelo menos um barquinho Ok, barquinho pronto, joga isso aqui fora também Tá, eu não vou precisar da bússola, eu acho Tá, o que eu posso jogar fora aqui? Nada Família, se vocês gostam dessa série, não esquece de deixar muito like que é muito importante E se você ainda não é inscrito aqui no canal, sério, se inscreva nesse exato momento Pra você poder assistir todos os vídeos de Minecraft Assustador e Minecraft Sobrenatural Ai caramba, o que aconteceu? Eu montei e caí Tá, calma, 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 para, 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 para Tá, deixa eu descer aqui rapidinho Não, barco, não vai embora, barco Pra onde você tá indo, barco? Pera aí, porque o barco tá indo pra lá Barco, volta Calma, calma, eu vou pegar só a bússola aqui rapidinho Pega a bússola, isso Ai, vem pra cá, barco Isso, boa Quase que eu acerto ele Beleza, eu tenho que ir pra É pra cá, se eu não me engano, é pra cá Tá, espero que seja pra cá Beleza, então vamos nessa direção Pra cá eu ainda não fui Tá, dessa vez eu tenho que encontrar uma vila que não tenha Assombração Nossa, na hora que eu ia falar Que não seja uma vila sobrenatural Amaldiçoada E de repente Já começa A dar raios Ou trovão Não sei o que que é Peixinho ali Tá, será que o mar é muito grande? Tá, espero que eu chegue Eu chegue em terra O mais rápido possível Calma Calma, eu estou escutando barulho estranho E isso não é legal Sério Estou olhando aqui atrás Só pra ver Ai meu Deus O céu ficou vermelho O céu ficou ver... Master Hand Eu vi muito escrito comentando Que Master Hand É a mão do chefe Sim família Mão do chefe Mas que chefe é esse que não aparece? Tá, espero que ele não apareça Se ele for muito forte me matar Não, 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 não Tá Eu não vou morrer Eu vi muita gente falando que eu vou morrer em breve Porque cada vez mais está aparecendo um monstro diferente E um monstro mais forte Família Eu não vou morrer Eu vou sobreviver E vou conseguir andar todos os biomas Sim Só que está bem complicado agora Porque... Onde eu estou, mano? Olha só O mar aqui é muito grande Não faço a mínima ideia de onde eu esteja Tá, beleza Bora continuar andando aqui Pra ver se... Pera aí Estava tudo rosa Mas agora não está mais rosa O mar... Quer dizer, o mar não Mas o céu estava vermelho Caramba Nossa, mano Nada, nada Só mar Mar e mar E mar Cara... Pera aí Calma aí, lulas Pera aí Aqui está ficando um pouquinho mais raso Não, não está ficando mais raso Não, pera aí Opa Cheguei Não, mano Destruiu o meu barco Tudo bem Tudo bem Eu tenho mais madeira aqui Aonde eu cheguei? Ai, caracas Não, pera aí Pensei que era outra ilha Mas... Calma aí Será que é apenas... É... Apenas uma ilha Ah, mano Tá, beleza Eu vou ter que fazer outra orcibente Ah... Tá, beleza Joga isso aqui fora Pega isso aqui Nossa, eu estou com muitos itens Nossa, por que eu cheguei? Caracas, isso aqui é muito fundo Meu Deus Tá, beleza Vamos pegar aqui um pouquinho de madeira Refinar a nossa madeira Criar o nosso barquinho Nossa, uma cadeira Caracas, eu criei uma cadeira Nossa, que bizarro Dá pra sentar Tá Não quero cadeira Pra que eu quero uma cadeira nesse mundo assustador? Né? Pra que eu vou sentar? Não faz sentido algum isso Caramba Eu não consigo criar... Barco com... Nossa Não consigo criar barco com essa madeira Só com essa aqui Beleza Ô, peraí Ferrou muito Não consigo mais criar barco Ai, ferrou demais O que que eu fui fazer, mano? Meu barco Eu perdi meu barco Ah... Tá Eu tenho que continuar indo Tá, vou nessa direção aqui agora Nossa, parece que tem alguma coisa Impedindo minha passagem ali na frente Espero que não Tá, vou ter que ir nadando E agora? Eu não consigo mais criar barco Ferrou muito Preciso encontrar algum barquinho Ou ir nadando pra sempre, né? Caramba, mano Que bosta Eu não acredito que... Opa, terra Terra ali embaixo Já consigo enxergar a terra Tá, talvez eu esteja chegando em... Isso Estou chegando Ok Mano, espero que não seja apenas uma outra ilha Beleza Aparentemente é outra ilha só Ah, não, não, não Vai pula... Não, calma aí, calma aí Eu acho que não é Calma aí Ah, mano Fala sério É apenas outra ilha Caramba Tem muitas ilhas pequenas por aqui Tá, beleza Bora continuar andando aqui Não quero saber Vamos andar sempre nessa direção Família Agora sem barco Vai ser muito, muito difícil A gente chegar em algum lugar Sério Vai demorar muito, muito, muito mesmo Tá Mas não posso desistir Bom Olha só Tem terra por aqui Pode ser que eu esteja perto de algum lugar Ou não, né? Tem lulas ali Tá Opa Encontrei uma vila Boa Uma vila E parece ser uma vila do pântano Pera aí Porta abrindo e fechando ali Ah, é um village Ok Tem uma aranha ali Tem uma aranha bem ali na frente Tá Parece ser uma vila comum Normal Beleza Deixa eu dar um pulo aqui Caramba Olha só Olha só Essa vila Completamente Inundada E olha só A cerca aqui Parece que foi Destruída Mano Pera aí A cerca aqui Está destruída Tá Beleza Deixa eu pular aqui por cima das casas Que vai ser bem mais fácil Encontramos uma vila Eu acho que uma Eu acho que essa vila aqui É perfeita Sabe por quê? Ela fica dentro Da água Dentro do mar E Pelo que eu sei E eu vi vocês comentando Se a gente fizer Uma proteção Junto com a A A A A A água Calma aí Tem alguma coisa ali Junto com a água Ai caramba Não era pra ter caído Tá Eu consigo subir aqui pela Vitória Regi Se eu fizer uma proteção Junto com a água Vai ser muito melhor Mesmo Ai caramba Eu não consigo Ai caracas Vai tá Olha o village nadando ali Tá Eu não vou conseguir subir lá Pera aí Nossa Tem vários ferreiros por aqui Isso é bom Ou é ruim Eu acho que é bom né Calma Tem alguma coisa ali Mano Eu vi um raio ali Em cima daquela mulher ali Caramba Meu arco Meu Deus O que Uma menina de preto Velho Calma Ela está me olhando Vou atacar ela Ou não Será que ela é do bem? Será que ela é do bem? Bom ataque Ai caracas Ela não é do bem Ela não é do bem Uma menina de preto Mano Nessa Calma aí Mano Calma aí Calma aí Deixa eu vir pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pera aí Tem uma casa diferente ali? O que Pera aí Calma aí Mano Tem uma casa Será que é a casa dela? Uma casa de bruxa Ela é uma bruxa Mas pera aí Ela é uma menina Ela é só uma menina de preto Calma aí Minha armadura Está boa Eu vou pular lá Ela caiu Pera aí Mano Pera aí Ela desapareceu Ela desapareceu Será que eu consegui matar ela? Ou será que Assim que ela caiu na água Ela morreu Ela não pode ter contato com a água Meu Deus Isso aí Pera aí Alguma coisa passou ali Mano Ela está se teletransportando Meu Pera aí Ela está Ela está por aqui Não Ela não morreu Eu tenho certeza Ela está por aqui Eu vi algumas Partículas passando Ela voltou pra casa dela Ela voltou pra casa dela Casa de bruxa É uma menina bruxa De preto Mano Que bizarro Sério E muito forte Pelo visto E rápida Está me olhando Está me olhando Ela é muito rápida Vocês viram isso? Ela é muito rápida Meu Deus Ela é muito Calma Será que ela consegue pular aqui em cima? Eu acho que não Senão ela tinha pulado a cerca Ou Ela não estava presa Ela apenas estava lá Sei lá Plantando alguma coisa Pra fazer feitiços Feitiços Calma aí Aqui é a casa dela A casa da bruxa Mano Eu vou Por que Pera aí Passou algumas partículas Por aqui Mas ela está lá Será que tem mais aqui dentro? Será que tem mais bruxa Ali dentro? Calma aí Deixa eu seguir Mano Que estranho Está passando algumas coisas Por aqui Ela está andando pela vila Cuidado Ela é muito rápida Tenho que tomar extremo cuidado Espero que ela não saiba Afundar na água Eu vi alguma coisa passando lá Mas eu vi que ela está aqui Ali Ela ali O que ela está fazendo? Vou atacar ela Ataquei Ai meu Deus Ela me acertou Caramba Nossa Ela é muito forte Tá família Eu vou ter que invadir A casa dela E ver o que tem lá dentro Família Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio Da nossa série de Minecraft Atividade Sobrenatural Não esqueça de deixar muito like Que é muito importante E se você ainda Não é inscrito Se inscreva No canal Para você não perder Mais nenhum vídeo Tamo junto Abraço Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Minha Agora é minha chance Família Vejo vocês no próximo vídeo Fui